Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo, bom tropa, mais um novo jogo pra vocês aqui de sobrevivência, bem, é isso mesmo tropa Bom, aparentemente aqui parece que é um jogo de sobrevivência de mundo aberto, tá galera? Mas eu não tô vendo aqui, é questão de vida e fome né tropa, essas coisas, bom, a vida tem ali né Tem outro negócio embaixo ali, mas aqui dali é de proteção da carcaça né tropa Olha esse bonequinho, é bem esquisitinho que ele corre, olha Parece um jogo que isso é bem pesado viu tropa, não parece ser um jogo muito levinho não viu Já acabei de achar um bug aqui também ó, você chega perto, olha lá ó, tá vendo? Renderização tropa, tem um bugzinho de renderização aqui tá, eu não tenho, não achei configuração também pra você mexer em configuração aqui tropa Aparentemente parece ser um jogo que tava, que tá em desenvolvimento né tropa Oxe que é isso? É, parece que você chega perto da, ah é galera, é a mão do personagem, você chega perto das coisas ele põe a mão ó Mas parece que a mão dele tá quebrada ó Ah, tira a mãozinha quebrada pra te levar É, você chega perto das coisas ele põe a mãozinha ó Oxe que esquisito tropa, olha isso Parece que a mão do personagem tá quebrada quando ele encosta nas coisas ó A mão solta, sei lá Bom, mas enfim galera, aparentemente os gráficos aqui é bem legal viu Bem realista mesmo tropa, olha isso As árvores ó, a textura do carro tropa, tudo aqui é muito legal, bem realista Os gráficos pelo menos é bem legal Vamos ver se dá pra pular o muro, não dá Beleza Bom, mas enfim galera, vamos explorar esse mapa aqui, vamos ver o que que tem pra fazer aqui Parece que tem umas coisas pra você fazer também galera, tipo missão ó Parece o tipo 10z né galera, do PC né, esse jogo aqui Beleza, vamos lá Olha, é bem, aqui que é esse aqui é um galão Será que explode esse aqui? Explode Bom, vamos achar uma arma aqui né tropa O que eu tô sentindo falta aqui galera, é a questão de configuração tá Eu não consigo configurar o HUD, que eu quero mexer muito no HUD aqui Não, acho a configuração também Eita não, é o pulão Ave Maria doido, isso que eu chamo de pulo tropa Bom, esse jogo tá disponível na Play Store também tá Opa Ó galera, o pulo dele aqui é legal Ele pula e se pendura nas coisas, depois vai subindo Só que o pulo dele vem que dá uns bugs Ó, outro bug aqui tropa ó, entra dentro da pedra ó Outro bug Aí ó, imagina você trocar tiro com um cara e você esconder aqui dentro Meu Deus do céu Bom, já é o segundo bug que a gente acha aqui no jogo né tropa Mas vamos lá, vamos explorar esse mapa aqui, vamos ver o que a gente acha Ó, dentro da árvore também ó Passa correndo dentro da árvore Do mesmo jeito Terceiro bug Bom, é o segundo né tropa, esse aqui faz parte do segundo É atravessar as coisas né Do jogo, algumas coisas Beleza, vamos lá, vamos ver o que mais que a gente acha aqui Ó, tem uma... Bom, vamos ali galera, vamos cumprir logo esse... Esse objetivo aqui, vamos ver o que tá pedindo pra mim fazer tá Vamos lá Ó, tá aqui pertinho já Ah, é uma arma galera, pra mim pegar a arma Tá aqui, pegue né, sei lá o que que tá escrito aqui Pega esse treco, como é que pega isso aqui? Ah tá, só se apertar naquele pontinho de exclamação ali ó Vamos lá, ó Ixi, agora apareceu mais três objetivos, quatro objetivos agora aqui ó Meu Deus Tá, vamos escolher um aqui e vamos ir tropa Mas primeiro vamos explorar esse mapa, depois a gente vê o resto Eu quero ver aquele galão lá galera, ver se dá pra explodir Agora eu tô com a minha arma Tem que ver como é que ela atira aqui também né É uma arma de assalto tropa, tem M4 aparentemente aqui ó E tem silenciador Então vamos atirar É, tem silenciador tropa E tem uma mira aqui também né Na luneta da arma aqui tropa, na mira dela Vocês podem ver que aparece a... O que tá na frente da arma aqui do personagem ó Tipo fica passando ali né, como se fosse um espelho mesmo Pegar a munição Beleza Recarregar Tá, tá pra recarregar no ar aqui viu tropa Vai pra mirar Não, no ar você mira e no... Ah não, tem uma mira grandona aqui do lado e no ar você atira tá tropa Aí tem essas duas bolinhas em volta, embaixo aqui Que é pra você recarregar a arma tá Mas aqui ó, tá com outro bug também tropa Acho que isso aqui é um bug, não tem lógica A arma tem 30 munições Conforme você vai pegando munição Você consegue recarregar mais Agora ali ó, tem 97 munição no pente ó Você tá aí doido, ele tá mostrando 30 né Mas só que ela tem 97 munições no pente tropa Ou seja, eu consigo dar 90 tiros, 97 tiros né Eu vou pegar mais munição, então se eu pegar mais munição Ó galera, esses gráficos aqui Será que tem algum lugar pra entrar aqui? Cara, nossa, se o Leste tivesse uns gráficos desse aqui tropa Olha isso Bom, mas o Leste com uns gráficos ruins daquele já não... Praticamente não roda em nenhum celular mais né tropa Imagina se tivesse outros gráficos Vamos atirar aqui pra ver Não, não quebra Seria legal se quebrasse né tropa Tem aquele joguinho do GTA que eu trouxe pra você né tropa Que é de mundo aberto também Na cidade, mundo aberto da cidade lá né tropa Joguinho muito legal também ó Que aquele jogo lá, você atira naqueles negócios de água ali E sai água né tropa Fica bem bugadão Vamos ver se quebra o vidro Bom, se tivesse vidro, acho que nem vidro não tem aqui tropa Acho que não tem vidro aqui não Então, mas enfim galera Esse joguinho aqui, não sei o que tem que fazer Se for pra ficar cumprindo objetivo tropa Que eu odeio jogo que tem que ficar fazendo missão tá Igual o Battlefield Medalha de Honra Tem outros jogos também, galera De PC também né Que dá pra gente jogar Que eu acho muito legal o jogo Porém, e só outro bug tropa Você não consegue mirar perto das coisas Fica bugadão ó Ah bug! É, eu acho que esse jogo aqui tá sendo criado pela Pela empresa do Left tropa Tem lógica não Porque eu já achei um monte de bug aqui viu E falar pra vocês galera Meu celular é 6 GB de RAM e tá pesando tropa Tô sentindo que tá muito pesado o jogo É o galão vermelho que eu falei pra vocês Ele não explode não viu tropa A vermelhinha só mostra mesmo que é inflamável e tudo Mas não explode não Mas sim galera Pode ser um jogo que tá em desenvolvimento ainda tá Eu encontrei esse jogo aqui na Play Store né tropa Procurando outros jogos pra jogar aí Pra se divertir Até agora encontrei um só Que é do Piratas Que eu trouxe pra vocês tropa Aquele jogo lá Tô jogando ele ainda tá Um jogo muito divertido galera Muito divertido mesmo Em breve eu trago mais vídeo pra vocês aí também Sobre aquele jogo E aconselho a vocês também galera Outro joguinho aí É uma escapatória tá tropa Pra quem não quer mais jogar o Left É um joguinho muito legal tropa De sobrevivência muito bom tá Aquele dos Piratas lá tropa Um joguinho muito divertido mesmo tropa Agora esse daqui galera É um jogo bem pesado tá tropa Vou ser realista com vocês Vou ser verdadeiro com vocês É um jogo que tá sendo muito pesado Tropa eu tô sentindo muito pesado Aqui no meu celular viu E o celular é 6GB de RAM tropa É 6 Ah e tem muita gente aí Que pergunta qual celular que você joga Eu jogo num Poco X3 Pro tá galera Na minha conta principal lá do iPhone Eu jogo num iPhone iPhone 8 tá galera iPhone 8 normal tá Não é aquele Plus Que é o que fica fechando A cada 5 segundos tá Por isso que eu não jogo com ele direito Tem um morro aqui Vamos subir esse morro Vamos ver o que tem aqui galera Bom se for um morro bem Bom é um morro alto né Então vamos subir lá Vamos olhar em volta Ver o que tem pra gente enxergar aqui Dá pra gente ver mais ou menos o mapa né tropa Até onde que vai o mapa Essas coisas Parece que é um mundo aberto aqui galera Só que tem uma cidade abandonada tá E do mesmo jeito que todo jogo De sobrevivência né galera Pós apocalíptico Pós apocalíptico Bem Platina a linguinha bem Nem tá final de semana Platinovski Final de semana Felizmente final de semana Vou passar trabalhando né galera Viajando aí Mas enfim É uma coisa boa né galera Trabalhar é bom demais bem A não ser que você seja um preguiçoso né Platinovski Aí não tem jeito Aí se você for um preguiçoso Você não gosta de trabalhar Mas pra quem gosta de trabalhar assim como o Alpha Aí a gente ama trabalhar né tropa O bom mesmo é você trabalhar com aquilo que você ama né galera Então voar bem Voar É a melhor coisa do mundo tropa Pode ter certeza disso viu Bom mas enfim galera Aqui pra gente não tem nada não galera Tem só os objetivos mesmo pra gente cumprir tá Igual eu falei pra você galera É tipo aquele Verdade de honra tá Esses jogos de PC aí Que você tem aquelas missão pra fazer tá tropa Tipo você tem a Você pode fazer o que você quiser ali no jogo Só que você tem um objetivo fixo ali né galera No caso Pode ser o tutorial do jogo também isso aqui tropa Não sei tá Nunca joguei esse jogo aqui também Tô jogando agora a primeira vez E gravando a gameplay pra vocês tá bom Vai falar pra você aí galera É um jogo que eu não vou falar pra vocês Baixa porque é bom Porque eu mesmo não tô gostando não tropa Eu vou cumprir esse tutorial Vou pegar essas coisas aqui tudo pra ver Pra ver se é tutorial mesmo tá galera Então vamos cumprir logo esses objetivos aqui Vamos pegar essas coisas Aparentemente quer mais munição Então eu vou pegar essas coisas aqui galera No chão e vamos ver o que vai pedir pra fazer depois tá Se ficar pedindo fazer outras coisas e outras coisas galera Aí não é objetivo tá Quer dizer não é tutorial Aí é o objetivo do jogo mesmo tá Você ficar cumprindo missão E aí eu aconselho você galera Nem perca tempo baixando Porque se for isso daí galera Não sei o que você goste desse estilo de jogo tá tropa É um jogo sobrevivência de mundo aberto tá Um jogo de sobrevivência normal Porém é um jeito diferente aqui galera Diferente como eu falo pra você galera De ficar fazendo missão tá Você tem um objetivo já próprio ali não é igual no leste ali Você faz o que você quiser tá É um objetivo já fixo pra você fazer Tipo uma missão né tropa Igual aqui eu tô fazendo missão Tô tendo que ir lá pegar munição E depois provavelmente vai pedir pra mim fazer outra coisa Ou seja eu não posso fazer o que eu quiser né tropa Eu tenho que ficar cumprindo objetivos né E o que não é muito legal tropa Olha ó Agora apareceu mais três Bom parece que agora a gente tá se mexendo né tropa É tão se mexendo Um dois três Tem quatro objetivos agora Eles tão se mexendo Olha lá ó Eles tão se mexendo Provavelmente vai ser alguém né galera Agora é isso Tão se mexendo né tropa Então não é Nenhum Não é player Deve ser boot né tropa E se é boot Então eu acho que é tutorial do jogo mesmo galera Vou cumprir A gente tá lagando bastante agora aqui hein Meu Deus do céu Olha ali ó O boot ali Falei que era boot ó Nossa tropa Começou a lagar tudo agora aqui Meu Deus do céu Ixi Olha bugou tudo Não consigo atirar agora Meu pai amado Meu Deus tropa O celular lagou tudo agora aqui ó Olha isso Não consigo mirar no personagem ali galera Olha isso Lagou tudo o celular ó Bom galera Eu vou falar pra vocês Nem Nem perca tempo bastante Nesse jogo aqui tropa Agora eu consegui mirar Mas não morre ó Meu pai Eu vou acabar morrendo ainda tropa Olha isso Eu tô mirando aqui galera Eu não tô conseguindo mirar É por causa de lag viu É lag do jogo Ele passa ó Tá vendo Meu pai amado O celular vai explodir também galera Começou a esquentar agora aqui Que senhor da glória É vou morrer ainda Não vai ter jeito não Morri mesmo É galera É um jogo inútil bem Nem perca seu tempo latino